O senhor faria alguma coisa diferente? Vamos falar o que nós estamos fazendo hoje. A folha salarial do futebol já foi reduzida bastante. Com essa saída de alguns atletas e de outros também, que às vezes nem aparecem, mas nós abaixamos praticamente 1 milhão e 800 a folha. Agora a gente também não pode esquecer, lógico, que qualquer valor que seja economizado é representativo, não tem a dúvida. Agora a gente não pode esquecer, e eu também não abro mão disso, que a gente tem que ter um time forte. O Corinthians, se não tem um time forte, você deixa ele ter outras receitas também. O futebol é o carro-chefe, é o que puxa tudo, é o que põe gente no estádio, é o que faz o fiel torcedor, é o que traz o patrocinador. Se você não tem um time forte, você também não tem isso. Então, o que a gente tem que ter é o equilíbrio. Mas o Corinthians está enfraquecendo o seu time, em função das decisões tomadas anteriormente. Eu concordo. Não está enfraquecendo? Não. A saída do jogador, você acha que não enfraquece o time? Não, mas a gente também está trazendo outras peças. Do mesmo nível? Do mesmo nível? Eu acho um pouco prematuro a gente estar falando, porque nós temos que nos comparar com quem nós estamos disputando. Eu não estou disputando uma Champions League, eu concordo com você que o time seria fraco. Para o Campeonato Brasileiro, eu não acho que o nosso time é fraco não, porque eu não vejo ninguém com grande futebol. Então, você acha que o Corinthians tem um elenco atual, permite o Corinthians sonhar com o quê? Com título? Com título. Por que não? Por que não? Com título brasileiro de descendo. Sim, eu acho. Eu acho. Não posso te afirmar, mas acredito que sim. E a gente está trabalhando para trazer um pouco mais de qualidade, que a gente acha necessário também. Outros jogadores que a gente está trabalhando, pretendendo trazer. Isso vai deixar o Corinthians um pouco mais forte sempre. Eu li esses dias que o Corinthians está agora com um novo teto salarial, que é bem abaixo daquilo que praticava. Não, você leu e quem informou, informou completamente. Não mudou, não tem teto salarial. Isso é a imprensa que inventou aí, eu não sei de onde. Então, para estarecer. Eu que não fui. A imprensa administra o Corinthians melhor do que eu. O canal faz uma notícia todo dia. Se você está dizendo que a informação não é verdadeira, então esqueçamos o teto salarial. Isso não existe, isso não existe. Mas o Corinthians hoje, ele se propõe a gastar menos com o seu futebol. Mas não perder qualidade. Eu falo sempre assim, se eu puder pegar um grande jogador, se o Messi aceitar vir trabalhar por 200 mil reais, por que eu não posso trazer o Messi? Ah, mas por que eu não posso? Se ele aceitar, é isso que eu quero dizer. Eu não vou procurar o barato por ser ruim. Eu quero qualidade e tentando pagar o menos possível. Isso é possível. Então por que os clubes não fazem isso sempre? Sempre fazem, porque às vezes a condição... O Corinthians está devendo aos seus jogadores. Há alguns. Mas deve. Devo, mas vou pagar. Qual o problema? Se o jogador está aceitando, por que vocês não aceitam? Então porque o Corinthians gasta mais do que o recado. Se o dono do crédito aceita que eu converso com eles toda semana e não tem problema nenhum, ninguém veio batendo na minha porta para me cobrar. Ah, eu não sei por que vocês fazem tanta revolução por conta que o Corinthians está devendo. Todo mundo está devendo. Não, Roberto, talvez vocês não falam. Falam do Corinthians que... Todos os clubes devem. E é, eu acho errado. Mas eu acho que é tudo bem. Se deve, deve para alguém. Qual é a diferença de você dever para a padaria da esquina ou dever para um jogador? É dívida. Você deve. Não importa quem. Talvez para o cara da padaria faça mais falta do que para um jogador. Mas enfim, nós temos que pagar todo mundo que se deve. Não é porque é jogador ou porque é isso ou porque é aquilo. E o Corinthians, todo mundo sabe que nós estamos passando por um momento delicado, estamos ajeitando devagarinho, estamos pondo a casa em ordem. Todo mundo está vendo. Eu converso com os jogadores toda semana da satisfação do que estamos fazendo, de como estamos fazendo, de como está indo, toda semana. Pode perguntar a quem vocês quiserem. Presidente, mas acho que a gente, assim, nos últimos tempos, e acho até que o Corinthians deu algumas mostras disso, sim, por exemplo, não renovar, não fazer uma loucura com o Guerreiro, como muitos torcedores queriam e pediam. Mas a gente viu, nos últimos tempos, o Flamengo talvez seja o melhor exemplo dessa sobriedade financeira. Talvez até abrindo mão de objetivos que são quase que obrigatórios, inerentes à natureza, à grandeza do Flamengo. Mas talvez o Flamengo tenha aberto mão de dizer eu sei que com esse elenco não vou brigar por um título brasileiro por um ou dois anos, mas eu estou botando a casa em ordem para passar a brigar. O Grêmio está fazendo algo parecido. O Grêmio tinha um elenco também cheio de estrelas e acabou, talvez, abdicando de lutar pelo título brasileiro. Acho que não tem condição de fazer isso com esse elenco nesse momento, porque sabe que é preciso abrir mão esportivamente, talvez por um pequeno período, para depois colher os frutos lá na frente. O Corinthians não se vê nessa situação de precisar abrir mão, por exemplo, de um título nacional? Não, não é que a gente não se vê. Eu posso fazer tudo isso que você está dizendo, como está fazendo o Flamengo e o Grêmio, e não precisa abrir mão de nada. É isso que eu entendo. Pode ser que o campeonato acabe, a gente não consiga chegar no objetivo que é o título. Pode ser que não. Faz parte. Agora, o que eu não posso é jogar a toalha na oitava rodada. Se você olhar os outros, é isso que eu me pego. O Corinthians tem o melhor elenco do Brasil? Não. Mas e os outros? Você concorda comigo que está mais ou menos tudo nivelado? Um outro clube, um pouquinho mais, um pouco menos, uma qualidade maior, uma qualidade mais... Está mais ou menos tudo nivelado. Vocês concordam comigo? Então, a chance acaba ficando... A diferença é muito pequena. Eu concordo, mas eu acho que a preocupação do torcedor do Corinthians é que essa saída quase em massa reduz ao Corinthians aos... Não, não, João. Desculpa. Nós saíram quatro jogadores. Quatro jogadores. Quatro jogadores. Não é segredo para ninguém o interesse que o Flamengo tem pelo Elias. A gente sabe que o Elias se incomodou com a propagação da ideia de que ele gostaria de sair do Corinthians. Ele tem deixado claro que ele não quer sair do Corinthians e quer deixar claro para todo mundo que se sair do Corinthians, será por um desejo do Corinthians, por uma necessidade do Corinthians e não por uma escolha dele. Diante disso, o Corinthians, você pode afirmar que o Elias vai ficar no Corinthians até o final desse ano? O Elias joga o Campeonato Brasileiro até o final do ano pelo Corinthians? Ou talvez as necessidades façam com que o Corinthians negocie sim o Elias? Não, veja bem. O Corinthians negocia o Elias. Eu vou só fazer um comentário em cima desse seu comentário, que é da forma que eu gosto de trabalhar e da forma que eu trabalho. Isso vale para o Elias e vale para qualquer outro jogador. Qualquer clube interessado em qualquer atleta do Corinthians, o caminho é primeiro ao clube. Ou via telefone, ou via e-mail, ou via fax, enfim. Olha, eu tenho interesse no jogador X. Você está pedindo quanto no jogador? Ah, eu quero Y. Tá bom, eu concordo. Mediante isso, a proposta formal, chega o clube. Primeira coisa que nós fazemos é, chama o atleta. Vem aqui, olha. O clube X tem uma proposta para o Corinthians de tanto e para o Corinthians esse valor nos satisfaz. Você quer sair? Não, eu não quero. Rasga-se o papel, põe na gaveta, segue o jogo. Não, eu quero sair. Então, por favor, converse com o clube e trate a sua vida com o clube. Salário, tempo de contrato, porque a minha parte, eu estou satisfeito. Se o jogador falar, não quero sair, ninguém sai. Ele tem contrato. É a mesma coisa o caso do Elias. Ele tem contrato conosco. Se ele falar que não quer sair, esquece o assunto. Ele vai jogar no Corinthians. Não muda nada. A proposta do Flamengo não veio uma proposta formal nesses momentos. O Flamengo se mostrou interessado pelo Elias, conversou com o Elias. O Elias falou, mas eu estou bem no Corinthians. E ele não quis falar não ao Flamengo, porque é um clube também que o acolheu. Enfim, a conversa ficou em aberta. Agora, quem resolve é o jogador. Se ele falar que quer e os valores que o Flamengo dispõe para o Corinthians for de agrado, não tem problema. Se qualquer parte que não der acordo, ninguém sai. Você não rompe um contrato por conta disso. O Elias só sai se quiser. Se quiser, se quiser. Agora, na justiça, você diria que é impossível que o Pato volte a vestir a camisa do Corinthians? O Pato é um patrimônio, mas é um patrimônio para ser negociado? Na realidade, eu não vou falar aqui nenhuma novidade. Todo mundo sabe que o Corinthians pretende, quer e reza dia e noite para vender. Isso eu não vou negar, não vou esconder de ninguém que a solução para isso, mas tudo que você respondeu é a venda dele nessa janela agora. Agora, existe a possibilidade que isso não aconteça. Nós não podemos esquecer que ele é um atleta do clube, tem contrato, ele tem que se apresentar no primeiro dia útil de janeiro de 2016, ele tem que se apresentar. Ele não gostando do elenco, não gostando do Corinthians, o elenco não gostando dele, tudo que ele falou, não importa. Ele tem que respeitar o que ele assinou. Você concorda? O elenco não gosta dele, ele não gosta do elenco. É, paciência. Ele se aproximou nesse período muito de São Paulo e se distanciou do Corinthians, o que pode gerar essa... É, mas enfim, as escolhas são deles, não são minhas, né? Você vê esta janela para ele alguma coisa mais palpável ou ainda está no campo da especulação? Não, está muito no campo da especulação, mas tem alguma coisa caminhando que pode ser que vire concreto. A gente, como eu disse, eu sou otimista e rezo todo dia. Na Itália? Na Itália? Não, na Itália não. É, a Alemanha é um país que mostrou... Se pudesse voltar no tempo, faria novamente essa contratação? Não, lógico que não, mas conhecendo o futuro, né? Sem conhecer o futuro, faria. Sem conhecer o futuro, faria, óbvio. Ele reunia tudo que nós queríamos de um atleta. Idade boa, saiu daqui, jogou na Europa, um bom jogador, participou de seleção brasileira, ele tinha todos os quesitos... É, podia ter dado certo. Para a gente usá-lo dentro de campo, esperar cinco anos, ele ia ter 28, é uma idade para um atacante tabaduro, ele ia ter 28, é uma idade para um atacante tabaduro, revendê-lo, ou apurando o valor que pagou, ou um pouco menos, enfim, mas tirar do proveito dele dentro de campo. A ideia sempre foi essa. Mas se soubéssemos... Ah, você está arrependido, olhando para o resultado? Óbvio que sim, não sou um estúpido de falar que não. Mas eu queria saber, na época, eu não ouvi... Há algumas pessoas que não gostavam do papo, não gostavam, enfim, mas a maioria dos críticos, ou de torcida, ou de todas as pessoas que nos cercam, todos eram a favor, porque reunia, repito, todos os ingredientes para dar certo, mas não deu. E falo para você... Havia uma dúvida física que se saiu, né? E a culpa, e falo para você, e a culpa de não ter dado certo é 100% do atleta. 100% dele. E a culpa, e falo para você,